O que que é isso, velho? Então vai lá e beija a boca dela Vai beijar minha boca de tabela E quando der vontade eu pego ela É isso que te espera Então vai lá e beija a boca dela Vai beijar minha boca de tabela Cê vai me imaginar na cama dela Fazendo amor com ela Joga a mão Joga a mão Joga a mão Parará